Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. Eu tive no começo da minha carreira, eu cantei muito na noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Então o nome já era Sidney Magal? Não, não, eu já tive alguns outros nomes. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Rossi. Aí você vai perguntar, por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, que não tinha muito sentido botar o meu nome Sidney Rossi. Mas o produtor era o Rossini Pinto, que era um cara que me levou para a gravadora e queria o nome dele ali para ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Rossi. Aí depois fiquei como Sidney só, também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade para a Europa, eu fiquei quase dois anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros. Eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. Magalhães. E o Magalhães na Itália não é pronunciado, o LH não existe, então era Magalhães. Oh, Magalhães, Magalhães, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio e deixa Magal e fica Sidney Magal. Eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, foi nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado. Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer pra quê, né, que eu já tenho um metro e novembro. Eu usava nove centímetros de salto, eu ficava com dois metros no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muita atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando para o Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates. E aí, nesse momento, eu fui descoberto. Aí já era mil novecentos e setenta e três, setenta e quatro, por aí. E o meu primeiro disco foi em setenta e seis. Se te agarro com outro, te mato. A música odiada pela Lei Maria da Penha. Mas eu nem canto mais nos shows mesmo. Fizeram uma comigo que foi muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado. Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher por um homem. E ela estava, o cadáver dela estava lá no local e tal. E aí colocaram uma montagem, obviamente. Colocaram uma fitinha com o nome da minha música. Se te agarro com outro, te mato. E prenderam no pé dela e disseram, Sidney Magal, muito obrigado pelo conselho. Caralho. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo, maldade pura, né? Maldade pura. Porque era uma coisa de força de expressão. Se te agarro com outro, eu te mato. Te mando umas flores. Enfim, era uma coisa da época, né? É um sentimento. Aí eu parei de cantar. Mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo canta, canta. Digo, não vou cantar não, que eu não estou a fim de ganhar um pepino pra cima de mim aqui. É foda. A gente está vivendo num mundo meio chato nesse sentido. Muito chato. Nesse sentido é muito chato. E só vocês mesmo, pessoas inteligentes e jovens, não é porque eu estou na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso está provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar, na hora que ela ouvir, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel, Papai Noel em todas as lojas, em todos os lugares, negros. Porque a Bahia, sem dúvida, é o estado, acredito, com mais negros no Brasil. Tem uma história maravilhosa. Eu tenho o maior respeito por qualquer ser humano, independente de cor, religião, qualquer coisa. E aí, minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola. E era aquele Papai Noel gordo, de barba, branco, papapá, papapá, papapá. E aí, ela fez o comentário. Ela disse, ah, o Papai Noel tem só dois anos. Papai Noel. Aí, a menininha do lado, que estava maior, disse assim, é, mas ele é branco. Os do shopping são pretos. Aí, eu perguntei, gente, para que criar esse tipo de questionamento ou de ter embate entre as pessoas. Porque vai chegar uma hora que vai dizer, ah, mas o teu é preto, o meu é branco, o azar é o seu, o problema é seu. Não, o Papai Noel foi criado lá na Escandinávia, sei lá onde. Sim, nem a locução da cultura brasileira. Onde só tinha uma população branca. E, obviamente, em cima daquilo, se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. Eu não gosto de falar nesse assunto, porque fica parecendo o quê? Racismo, ou é homofobia, ou é isso, ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso, ou ouvir isso. Então, fica problemático. Você falou muito bem, está muito chato. Está criando um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma patrulha. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver, porque você pega as atuais, por exemplo, e eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita, como é que é? Aquela música da Rita famosa. Rita, sua desgraçada, volta para mim que eu te perdoo a facada. Hein? Eu digo, e ficaram chateados com se te agarro com outro, te mato. Aí você vê uma incoerência. É como se todo mundo estivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas três coisas que hoje em dia se discute muito, inflamadamente, acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos. No futebol, a gente vê torcidas contra torcidas. Em religião, a gente vê muita... Massacres aí no mundo todo. E no mundo todo, por causa de religião. E o outro que eu falei, religião e política. Hein? Política. Política. Que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, a torteia direita. E se matando pelo político, tá ligado? Pelo político, exatamente. Sendo uma massa de massa. Então, isso é muito... Para quem vive num mundo como nós, artistas, vivemos, que é um pouco utópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo... Eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas. Você fica muito triste quando os assuntos se distorcem dessa...